Eu sou o Brilhão de Brasil, homem. Aqui é o Paulo e eu de Lucas no Jolete. Nós estamos de madrugoso, Brasil. Lucas no Jolete é com o campo de guerra de batalha. Eu estou passando o que tiver no alcance aí pro Brilhão e Brilhão e pra outros programas. Pra quem assistiu esse vídeo, quer eu mandar comentário pra todos os programas. Não adianta ter um barriguinho de tantinho se atorando a levantar. Eu sei que só chama o pessoal do Brilhão e Brilhão e isso não resolve. Chama quem tem talento, quem não tem apoio da população da imitia. Me liguem, me chamam, Inácio e me puxam. Que eu vou achitar no Big Bang de Brasil, B11. Aí, eu vou, eu vou, aí eu vou, eu vou fazer o que tiver no meu alcance. Parem tá bem, tá com essa do Brilhão e Brilhão e Brilhão. Alô, eu sou o viajante do Madrugãozinho, Madrugão. Nasci no Moitão, na Amazônia. Seguem lá aqui. Seguem que nem na Vigilhão da União. Juína, tem nada fora. Sinop, Tenga e Piranca. Dá um bilhão, boa esperança. E aí, eu vou dar um alô pra Sinop com o Micho Rica e sua equipe de República 98 e Sinop. Alô, Micho Liga. Você que tá do prefeito de Sinop. Um abraço. É super simpática. E aí, eu vou, aí 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 eu vou. Puxa, tá quase um minuto aí, compadre, quase um minuto. Tá um minuto e meio. Eu vou, aí eu vou pegar, agitar a casa do Big Brother. Tomar banho de piscina, me pronunciar, tomar banho de praia. Se por acaso não mostrar, não me chamar pro Big Brother, me ter oportunidade pra outros programas de televisão nacional. Eu tô agora, o buzão do Brasil, na Rede Bandeirante, mostrou meu vídeo no ar, Rede Bandeirante. Eu tô de camisa vermelha, manga longa, achitando em lugar de verde. Se você tá de pecar, tá, eu caminho a moto, eu quero. Eu vou, aí eu já, Rede Bandeirante, vou, aí eu vou, aí eu já, ia, 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 vai, vai, vai. D hasei, cai, vai, 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 vai. Quer ir pro México, quer ir pro Estados Unidos, quer ir pra França, quer me viajar, esse mundo aí é lá fora. Aham, aí senhora, vem dançar um funk, banho,pezar pra munha, passar nas mulheres até as casas. Na perda, parceiro, esse tipo é transparente E o gás no ronco, ah, ah, e é brigado É bom, parceiro, o que tiver no meu alcance Vai me dar bem lá dentro da casa Já foi pião de raça de fazenda Uma coisa, seu pigata, você é desprezado Outra coisa, seu pigata, continua a ser desprezado E quem não é brigado, continua a vida inteira No meu serviço, catacelulando Pode-se arrumar uma coisa melhor pra fazer Eu já fui capitão de loja de cada dois feijões Já fui muito, serviço pesado Eu não me gosto desse pedrão, eu sou do jeito que eu sou de nascença Eu trabalho desse pequeno Falta oportunidade pra mim conseguir as coisas Daqui não tem o dito, rirra E aí, passa o ritmo É de pamonha, de canela Aposto toda a equipe da Rádio República 98 Sinalp, aposto a peredita Vem da Casa do Leão e Sinalp Peredita da Casa do Leão e Sinalp Pegou minha chapata, chapateou Eu, pai, namorando, todo mundo tem da casa Toma, 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 toma É tão ruim, é peredita Uma base, eu derraquei no gado Seu novo, hein? Tá continuando aí, culpado? Sim Ainda não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tem muita coisa E assim ficou pronto.